Salve, salve, leitores! Vamos falar hoje sobre nada mais, nada menos do que Luiz Vaz e Camões, Classicismo em Portugal, parte 1, Camões Lírico, chega aí! Salve, leitores! Tranquilidade! Vamos lá, então, falar sobre o classicismo em Portugal. Se viu, no vídeo anterior, o classicismo de um modo geral, se viu o renascimento, o renascimento urbano, o renascimento comercial, o renascimento cultural. Dentro do renascimento cultural, você tem o braço literário, que é o classicismo, que é a literatura, que é o surgimento, a difusão do soneto lá por Francesco Petrarca, aquele novo doce estilo, dois quartetos e dois tercetos, o funk do soneto. Eu tive coragem de mostrar isso no último vídeo, meu Deus! A gente já é uma família, né, galera? Eu acho que eu já não preciso ter pudores com vocês das coisas não muito admiráveis que faço. Mas era por uma boa causa. Eu tava lá no primeiro ano, fiz o funk do soneto, é isso. Dois quartetos e dois tercetos, nunca mais esquece. Sonetão, Petrarcão, espalhou essa ideia pelo mundo inteiro, pela Europa inteira. E essa nova ideia, o soneto, o doce estilo novo, o verso decacílaba com a medida nova, vai chegar em Portugal. Quem que leva o soneto pra Portugal? Coloca aí, ó. Então, o início do classicismo em Portugal é dado por Sade Miranda. Um escritor chamado Sade Miranda leva o soneto à nova medida, o doce estilo novo pra Portugal. Só que ele não é o mais importante sonetista, não é o mais importante autor do classicismo em Portugal. O mais importante autor do classicismo em Portugal é Luiz Vaz de Camões. O Camões não é só o mais importante autor classicista de Portugal. Ele é o mais importante autor de toda literatura portuguesa. Ele não é só o mais importante autor de literatura portuguesa. Ele é o mais importante autor de língua portuguesa. Tá certo? É. Camões. Você tem lá um famosão, livrão, Lari, coloca aí na edição. O Cânone Ocidental do Harold Bloom. Harold Bloom é um dos maiores críticos literários de todos os tempos. Muito controverso, tem muita gente que não gosta dele. Mas é um dos grandes críticos. E o Harold Bloom, lá no seu Cânone Ocidental, ou seja, os maiores escritores do Ocidente, o único em língua portuguesa é quem? Camões. Tá certo? Ah, e o Fernando Pessoa? Não. Ah, e o Machado de Assis? Não. Ah, e o Guimarães Rosa? Não. Bocage? Não. Então, para Harold Bloom, o Cânone Ocidental tem um autor em língua portuguesa. Vai no comentário aí o que você acha disso. Eu discordo. Mas, para Harold Bloom, junto com Petrarca, junto com Homero, junto com Ovidio, Virgílio, Dante, só em língua portuguesa o Camões. Então, pelo menos, você sabe que Camões é o cara nas gringas aí, de um modo geral. Beleza? E ele vai ter uma produção que a gente divide em duas. O Camões Lírico e o Camões Épico. O Camões Lírico, eu vou falar hoje. Ou seja, Camões Lírico. Você tem lá no nosso canal 5 minutos sobre minha playlist, que é campeã de audiência de literatura para todos os desesperados que vão fazer prova. Fui participar de um churrasco, eu gosto de aula de semana dos alunos. Aí eu dou aula para o terceiro e para o extensivo, o cursinho. E fui a galera do primeiro e do segundo ano, que não tem aula comigo. Uma galera chegando e falou assim, você me salva da prova de literatura. Você me salvou com aqueles cinco minutos, não sei o quê. Bom, você que não sabe ainda desse canal, tem uma playlist de cinco minutos sobre os ações literários. Vai lá no primeiro vídeo, que fala sobre os gêneros. Né, Lari? Quais são os gêneros literários? Épico, lírico e dramático. Os gêneros que Aristóteles, na poética, de certa forma, divide a literatura e dá as bases da teoria literária. Então vamos lá. Gênero épico é o gênero do heroísmo, dos feitos heróicos. Gênero lírico é o do sentimento, da emoção. E o gênero dramático, da encenação, do teatro. Então nesse vídeo eu vou falar do Camões Lírico. Tem dois Camões. O Camões épico, dos Luzia, dos feitos heróicos lá. Das batalhas, das guerras, das navegações. E o Camões Lírico, do sentimento, da emoção, né? E também de uma certa racionalidade, de uma certa reflexão sobre a vida. Então, Camões Lírico. O Camões Lírico, ele tem... Eu lembro sempre de um professor meu de literatura, né? Que dava aula muito entusiasmado, apesar de já ser velhinho. E eu me inspiro nele até hoje, tá certo? Esses velhinhos entusiasmados, esses velhinhos que hoje chamo de emocionado. Até criticando. Emocionado sim, com muito orgulho sim. Para com isso. Se não houvesse emoção na vida, seríamos o quê? Sei lá! A barata da GH lá, o inseto lá do Kafka. Sem emoção na vida, nós íamos ser o quê? O robozinho lá, do inteligência artificial lá, do Spielberg. O menininho lá, o Halley, o Joss Osmond. Não sei o pronunciado não do cara. Enfim, cara. Emoção sim. Emocionadinho sim. E o meu professor, meu professor, ele, né? Todo entusiasmado, falou assim, Camões é tão gigantesco que ele tem um pé na Idade Média, o tronco no Renascimento, no classicismo, e o outro pé no Barroco. Ele é tão gigantesco, sua obra é tão gigantesca que ele resume três eras na sua poesia. A Idade Média, as cantigas trovadorescas, porque Camões escreveu cantigas trovadorescas. Anota aí. Ele escreveu cantigas de carne, escreveu cantigas de amor, tá certo? Ele tem o tronco da sua produção, né? No classicismo. Ele é o maior sonetista da história da língua portuguesa. Uma galera vai dialogar com os sonetos do Camões, como, por exemplo, nosso querido Vinícius de Moraes, que era um admirador da poesia do Camões, dos sonetos do Camões. E o Vinícius vai fazer muitos sonetos, né amor? Como soneto de separação, soneto da fidelidade. Lindo, tá? E ele também tem um outro pé no barroco, que é o quê? Que é a tensão, a dramaticidade, as antítices, os paradoxos. Então, anotou aí, ó. Camõezão lírico. Um pé na Idade Média escreveu cantigas. O tronco no classicismo. Os maiores sonetos da história da língua portuguesa. E o outro pé já no barroco, pronunciando as antítices, os paradoxos, a crise, a indecisão que você vai ter lá na literatura barroca. Camões gigantesco, tá? Mas vamos falar sobre o Camões lírico classicista, que é o mais importante. Os sonetos do Camões caem muito em vestibular. Sempre tá em lista aí de vestibulares da Unicamp, Fulvestre, Urgs e assim por diante. Bom, então o Camões vai desenvolver a técnica do soneto. Essa forma fixa de dois quartetos e dois tercetos. Com versos decacílabos, né? E os sonetos do Camões também tem aquelas rimas muito bem orquestradas, né? Interpoladas nos quartetos e alternadas nos tercetos. Dá pra mostrar uma imagenzinha assim dos sonetos, com as rimas e tudo mais. E quais são os principais temas dos sonetos do Camões, tá certo? Eu vou colocar quatro temas principais, tá? O Neoplatonismo amoroso, que daí se vai lá voltar na Antiguidade Clássica, na Filosofia Platônica. E eu vou simplificar pra você aqui. Se você precisa de Neoplatonismo, dá um Google, vai atrás de aulas de Filosofia, né? Mas é mais ou menos aquela ideia de que Platão dividia o mundo entre mundo sensível e mundo das ideias. Esse mundo sensível que você usa, os sentidos que você toca, é um mundo fake, é um mundo falso, é um mundo ilusório. O mundo verdadeiro é o mundo das ideias. E o amor também é assim, né? Esse amor que toca, esse amor que pega, esse amor carnal, sexual, não é um amor bom. O amor... Desculpa. O amor bom é o amor na ideia, no espírito. Por quê? Por que o amor físico é inferior ao amor da ideia? Porque o amor físico precisa do quê? Precisa do contato, precisa do físico. Se eu não tô tocando a pessoa que eu amo, aí eu não amo mais. É isso? Não. O amor da ideia é superior. Por quê? Não precisa eu estar junto, colado, tocando pra saber que eu amo aquela pessoa, aquela pessoa me ama. Tá certo? É isso, né, amor? Posso estar viajando, como eu viajo a semana inteira, tô alguns dias longe, da larinha, mas a gente sabe que a gente tá se amando, mesmo que a gente não esteja se tocando. É isso, né? O platonismo amoroso. Há uma tensão, então, entre o amor da carne e o amor do espírito, né? Mas o amor do espírito, o amor platônico, sempre vence em Camões. Pega essa visão. Outra temática, o racionalismo, o uso da razão. Camões caiu no Enem um tempo atrás aí, aquele famoso poema que eu vou... Ah, eu vou trabalhar com vocês agora, né? Já vou ler o soneto. O cara fica falando dos poemas e não lê os poemas. Que cara que é esse, tá? Então, é o famoso poema O amor é fogo que arde sem se ver. Cara, eu não coloquei aqui na minha cola. Ah, meu pai. Ah, meu... Ah, Joãozinho, mas ele é um... Tá. Ah, sei o soneto aqui, tá? É... O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andar entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse soneto, talvez, o mais famoso da história da nossa literatura, que virou canção do Renato Russo, tá certo? Aquela belíssima canção chamada Monte Castelo. O amor é um fogo que arde sem se ver. Que ele mistura soneto do Camões com a carta de São Paulo aos coríntios, tá certo? Caiu no Enem que esse poema do Camões era o quê, cara? Era um poema argumentativo. Meu Deus, Joãozinho. Argumentativo, sim. Porque ele tá falando sobre o amor, tá falando até sobre o sofrimento por amor, a contradição do amor, mas ele não tá falando que ama desesperadamente, que tá sofrendo necessariamente. ele tá refletindo, ele tá argumentando sobre o amor. O que quer dizer isso? Característica número 2 do Camões lírico. O racional prepondera sobre o emocional, tá? Mesmo quando eu falo de amor, mesmo quando eu falo do sofrimento por amor, ainda assim, esse poema é racional, tá? Porque eu reflito, eu argumento, eu pondero sobre o amor. É isso que faz Camões. Beleza? Outra temática do Camões é o desconcerto do mundo. Um mundo que tá sempre zoado, um mundo que tá sempre girando em falso, que nunca tá certo, cara. É o Camões olhando pro mundo. Você tá entendendo? É o cara lá que dá um tapa na cara do outro artista lá, né, no meio da cerimônia do Oscar, né, tá errado o cara por causa de uma piada, a piada do cara errada, o tapa do outro errado e gente defendendo um lado errado e defendendo o outro lado errado. Tudo mundo errado. É você que tá falando, Jôzinho? Não. Diria Camões. Que esse mundo é desconcertado, velho. Tá tudo meio erradão e as pessoas defendendo o erro era após, era a geração após, o desconcerto do mundo. E uma quarta temática pra nós acabarmos o nosso vídeo é a mudança das coisas. Tudo muda o tempo todo, né, inclusive o próprio ato de mudar. O próprio jeito de mudar, muda. E é com esse poema que eu vou terminar a nossa aula aqui, né. Tô com a minha colinha aqui, agora deu certo. Vem cá, ó. Assim, assim, assim. Aqui, ó. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo, da esperança, do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum ouve as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria e enfim converte em choro doce canto e a fóreste mudar-se, cada dia, outra mudança faz de moro espanto, que não se muda já, como soia. O que é soia? É como antigamente. Então, tudo no mundo muda o tempo todo. Ah, então tem uma coisa que não muda, né, Joãozinho? O ato de mudar. Não. Até a forma com que as coisas mudam também se transforma. Tá entendendo lá? Até a mudança muda. E daí eu tava dando aula pra um aluno, pra uma turma de primeiro ano e daí ele chegou com essa, cara, é de chorar, é de emoção, de gratidão e de esperança no mundo. O Piazão, primeiro ano. Entendeu? Joãozinho, esse poema do Camões não tem a ver com aquela outra música da Legião Urbana que diz o futuro não é mais como era antigamente? Rapaz, que que é isso? Que que é isso, meu? Por mais alunos assim no mundo é que a gente dá aula, é que a gente divulga esse negócio chamado literatura. Beleza? Espero que minha aula seja proveitosa pra você. Compartilha, curta e comenta. Diga tchau.